A CIDADE NO BRASIL 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 Pronto, eu acho que está respondido Eu queria fazer um projeto de canções E comecei a escrever algumas canções Durante 2015 E depois, pronto, no final do ano Eu já os conhecia De outros projetos Portanto, com o Quintino Eu estava a tocar na banda da Mila Dores E do Martim A Maggie estava na banda da Joana Eu também toco na banda da Joana O primeiro baterista de cassete Que acabou por fazer só uns ensaios Foi o David Pires Um abraço para o David Que depois não pode seguir no projeto O que me deixou com alguns problemas De quem é que eu iria chamar E pedi ao David Para ser ele a chamar o baterista E com muita sorte para nós E para os cassete Ele decidiu chamar o João Pinheiro E pronto E foi assim É esta a história Obrigado E pegando um pouco Naquilo que vocês estavam E que acabaste agora também de dizer Tendo vocês todos tantos projetos E alguns inclusivamente a Sol Como é que é Organizar a vossa agenda Acredito que a Camila tenha a imagem e o Anissa E se isso também complica um pouco O processo criativo que vocês têm Não só o que está certo Mas depois do processo Cada um que vocês têm individualmente Ou também noutros projetos Acho que posso responder a esta Bom A questão das agendas é de facto Um bocadinho mais complicada Mas até agora tem corrido tudo bem Ainda não perdemos nenhum concerto Por causa disso E a Camila também ajuda bastante nisso Em relação depois Ao processo criativo Neste projeto em particular Ele parte muito do PIR Que é quem compõe E quem tinha a visão Do que queria esteticamente Obviamente que Ele começa por fazer umas maquetes Mas depois quando as músicas vão para ensaio Ganham outra força E outros detalhes E cada um vai contribuindo da sua forma Mas como ele é o cérebro da operação Acaba por não ser prejudicado Aliás Eu acho difícil que seja prejudicado Porque quando nós estamos na estrada juntos Isso acaba por ser inspirador também Portanto eu já escrevi letras na estrada com cassete E sim Portanto eu acho que nunca seria um problema Entretanto com tantos projetos E tanta coisa a acontecer E concertos E agendas Não se sentem que às vezes Algum dos projetos pode ficar um pouco para trás Ou até se pode perder Não têm esse receio De que possa acontecer A postar só tudo num projeto E depois os outros ficarem um pouco para trás Eu não tenho nenhum projeto em nome pessoal Eu acho que parte um bocado daí Ou seja Eu não tenho Tenho muitos projetos Mas estão todos mais ou menos em fases diferentes Alguns têm mais trabalho Outros têm menos E isso dá mais ou menos para gerir Mas eu não sacrifico nenhum projeto meu Porque eu não tenho de facto nenhum Eu já tive Já não tenho Por isso acho que eu não posso responder bem a essa pergunta Para mim é fácil gerir A verdade é que Ou seja Desde o início do K7 Que essa questão das disponibilidades Já estava Ou seja Já estava Já tinha sido tomada em conta E isso também fez com que Desde o início Eu entendesse que o processo Teria um bocado de Passar por mim Num controle de certas coisas Ou seja Nós não temos disponibilidade Para estar um mês Hoje em dia Se calhar ninguém tem Porque o mercado mudou Mas Não temos disponibilidade Para estar duas e três semanas A trabalhar em composições Não quer dizer que no futuro Não seja mais assim Mas nesta fase Tanto no processo de composição O facto que deu Para já Pronto É uma banda muito eficiente A trabalhar Ou seja Nós não precisamos Estar a perder uma tarde inteira Para ver Uma música Isso nunca aconteceu Para além disso Pronto Na parte logística Marcar ensaios com mais antecedência Marcar concertos com o máximo De antecedência possível Porque há esse cuidado Nós sabemos que todos nós Temos outras bandas E não dá para estar A marcar uma coisa Com uma semana de antecedência Ou Marcando com uma semana De antecedência É preciso ter sorte Para que as coisas Corram bem Também temos tido Alguma sorte E pronto Nesse processo de sorte E de marcar as coisas Com antecedência Eu acho que é aí Que está a chave De dar para gerir as agendas E eu acho que Até agora Não tem acontecido Ninguém estar assim Propriamente A sacrificar Se no futuro acontecer Pronto Eventualmente Que é o que acontece Também noutros projetos Felizmente o mercado português Está cheio de bons músicos E se tiver de acontecer Pronto Pode ser que aconteça Chamar um substituto ao outro Mas para nós Não é o ideal E vamos tentar sempre Que esteja A equipa original Gonçalo Seguinte Na minha opinião Para vocês Acabam com tantos projetos E tão bons projetos E de K7 Também é excelente Antes de mais Eu estou aqui A tentar falar E fazer estas perguntas Não enquanto Fã Cada um de vocês E também dos vossos projetos Individuais E dos quais participam Por isso eu considero-os Quase uma super banda Da forma como se reuniram E a minha pergunta Vá um bocadinho Em contra disso Ao qual também se pode Juntar o Benjamim Que fez parte desta equipa Inclusive das próprias gravações Vocês têm o EP E alguns singles Têm arrodado bastante Na rádio Que é excelente E agora vou aqui Buscar um bocadinho Também uma afirmação Do Tiago Que colocou com vocês No Music Box No qual ele disse Que para ele Vocês são a melhor banda Do momento Isso também vai acrescentar Alguma pressão extra Na gravação do disco Ainda não é o segundo disco O famoso Difícil O segundo disco É o primeiro Mas trouxe-vos Uma obrigação maior Ou foi uma coisa Que para vocês Está sendo natural Bom Nós ficámos muito contentes Quando percebemos Não só o que o Tiago Tinha dito Mas que ele Realmente Desde o início Apoiou a banda E mostrou o interesse Em tocar connosco Foi ótimo A participação dele No concerto do Music Box Foi incrível Mas eu não sinto Que tínhamos ficado Com mais pressão Por causa disso Acho que foi mais um boost De confiança E de energia Por ele depositar Essa confiança Não, assim Na parte que me toca E não sei se tem a ver Com a fase em que a banda Ainda está Ainda está a florescer Ainda há muita gente Que não nos conhece Claro que a rádio Tem sido Alto boost E a internet E na verdade Pessoas como vocês Que nos dão Essa energia pura E boa De querer continuar A fazer as coisas Eu não sei se no futuro Se as coisas continuarem A correr bem É de sentir essa pressão Mas nessa fase Todos os momentos Em que eu começo A acusar Alguma pressão De Ah Ok Quero ter um Single Forte Que faça a diferença E que nos ponha Num lugar De maior destaque Eu abrigo-me A não pensar nisso Ou seja O processo De compor Eu acho que ele é Ele é mais prazeroso Quanto menos De pensar nisso E o processo De banda também Portanto a verdade Eu não sei Ou seja Eu não sou pouco Ambicioso Claro que eu quero Que esta banda Marque o panorama Nacional E que a música Fique para a vida Das pessoas Mas eu não Não sou apressado Ou seja Eu aceito Que Que isto seja Uma maratona E que Concerto a concerto A banda Vá ganhando Os seus fãs E não sei Se calhar No segundo disco Possa causar Mais a pressão Mas neste Até porque Este A música deste Primeiro disco Já está Connosco Quase desde o início Ou seja Nós gravámos um EP Com quatro músicas Mas já tínhamos Mais música E portanto O processo de ir Para estúdio Gravar as músicas Foi um processo Super natural Simplesmente Ok As pessoas que já nos viram Já ouviram esta música Mas todas as pessoas Que não nos viram Sim, sim O Benjamin Agora neste disco Quis que a coisa Fosse gravada live E eu acho que funcionou Super bem Portanto agora em setembro Vamos para a pós-produção E estamos cheios de vontade De pôr o disco cá fora E já estou a compor Música para o segundo disco Na verdade E não tenho sentido Pressão nenhuma A Margarida Que ainda não disse nada Vai nos revelar Espero Já temos data Para o lançamento Do primeiro disco Não Temos? Não Não temos Mais ou menos Mais ou menos Como o Piro estava a dizer Nós agora em setembro Vamos seguir Para a pós-produção Do disco E acho que isso Dependerá um bocadinho De como as coisas correrem A que ritmo É que as coisas correm Por conto Não sei se posso avançar mais Vou dar uma coisa Fica o ponto De interrogação Acho Não sei muito Para responder Essa pergunta Mas sim Há de ser em breve Estamos ansiosos Gonçalo Bem Vindo aqui também Para a parte Da música Acho que é uma Uma questão interessante Quando estamos Num leque de músicos Como vocês E eu gostava De saber E aqui é quase Uma curiosidade Nossa Muito pessoal O que é para vocês Uma boa canção E qual é que é Essa canção Dos K7 Mais aproxima A esse ideal Responda Não é a vossa canção Mais perfeita Não sei Isto é uma coisa Tão variável Acho eu Tipo De K7 De K7 É que eu gosto mais Vai mudando Durante uma fase Eu gosto mais De umas Estas não está Estas não está a bater Tanto E depois Bate-me mais Há uma das músicas Que nós tocamos Que gravamos No disco Que ainda não saiu Que se chama Altar Que só me bateu No dia em que nós gravámos E bateu-me mais Do que as outras Todas juntas Portanto É assim É mais ou menos Por fase Eu não tenho Nenhum ideal De canção Pois há uns Que não têm A refrão Que eu adoro E outras que têm A refrão Que calhar Não estou tão forte Isso é tão variável Que não sei Não consigo bem Definir Nós Nós há Ou seja Alguns membros da banda Há semanas atrás Tivemos na Netflix O documentário Dos Eagles E eles estavam a falar Pronto Do super hit Do Hotel Califórnia Que vendeu milhões E a banda já era famosa Nos Estados Unidos Mas com aquela música Aquilo rebentou E é um single Sete minutos Que a editora Não queria deixar sair Por ter sete minutos E há esta coisa Estranha Meio mística Com as canções Não é? Tipo O que é que é Uma canção perfeita E pronto É claro que O mercado de pop Está inundado De super canções E por isso é que há Os compositores Que hoje em dia Dominam a billboard Sei lá Quando eu estou A compor uma canção É claro que Existe esse fator De Querer que as pessoas Não é? Tipo Consigam memorizar a canção À primeira vez E cantem o refrão À primeira vez Mas eu tento também Não Não dar Demasiada importância A isso Porque eu sinto Que às vezes Se eu estiver Demasiado Preocupado Com isso Eventualmente Vou perder Qualquer outra coisa Que possa vir Mais inesperada E então Nesta fase Eu tento ainda Não sacrificar Certas coisas Que possam aparecer No processo de composição Que no fundo Eu até posso achar Que seja um bocado Uma ponta solta Ou lá está Uma música Que não tem Um refrão Que não é construído Dessa maneira Porque eu acho Que nunca Ninguém sabe De repente Há uma Ou seja É sempre diferente Há músicas Que de facto Quando saem Quatro refrões Para aquela música E foi Estenuante Conseguir encontrar Aquele Mas de facto Quando aquele surgiu Foi mais ou menos Óbvio Que era aquele Que ia ficar E então Há esta coisa Eu acho que é isso Que está Imensa piada Ao processo De compor Que é Essa coisa De Eu não sei Qual é a próxima Canção Que eu vou fazer E eu não sei Se vai ser Essa que eu vou achar Que é incrível E a maneira Como ela funciona Em disco Ou para a rádio É completamente Diferente Como ela funciona Ao vivo E sei lá Eu acho que No fundo É isso Que essa procura Que dá Piada à coisa Agora vamos entrar Na parte Sound and Vision Da entrevista Que é Uma coisa Que nós adoramos Que é perguntar E não podem pensar Durante muito tempo Tem de ser rápido Os discos Das vossas vidas Claro Eu acho que Esta semana É seguramente O Hotel Califórnia Eu ando a vir em loop Mas por exemplo Eu sou muito Fã da Cheryl Crow E os dois primeiros Discos dela Para mim São absolutamente Incríveis Para mim Soup dos Blind Melon Para mim O Mostro Precisa de Amigos Dos Ornatos O Pat Sound O Resistir a Vencer O Desistir a Vencer O José Mário Branco Já podes dizer um Eu vou só dizer um Que é o musical Do Jesus Christ Superstar Eu vou dizer O So Crazy Rumors Rumors Dos Fleetwood Mac E outra pergunta Só do Univision É o que é que andou a ouvir Neste momento O que é que recomenda O que é que é imperdível A ouvir neste momento Eu vou dizer Eu não sei o nome Do disco É o dos Dirty Projectors O Magellan Swing Room Magellan É uma banda épica Aliás Eu posso dizer Que no segundo disco K7 Eu vou estar Bastante mais Preocupado Com o uso das vozes Porque temos vozes Boas na banda Por causa desse disco A maneira como eles usam As vozes É absolutamente épica Ombre Lobo Do Wills Eu estou a ouvir Um disco Que ainda não saiu Que é o disco Do Flack Chama-se Cidade Fantástica E é pá Inacreditável De bom E eu Ando a ouvir Não Além desse Já estou há um ano Em loop A ouvir o Terno O disco é O melhor do que parece É um disco muito bom E Agora me tinha lembrado E já me esqueci Pronto É isso Não vai escapar Não, é que eu estou Numa fase Em que estou A revisitar clássicos Não estou a ouvir Nenhum disco em específico Que tenha sido Ultimamente Posso dizer que Esta semana Ouvi o O Give Me The Night Do George Benson About George Benson E estive a revisitar Coisas que eu ouvia Quando era miúda Um disco Michael Franks Chamado The Passion Fruit Enfim Coisas antigas Que me fazem reviver A infância Eu às vezes preciso Estive muito sozinha Brincando Ok Gonçalo Nós vamos pegar um pouco Num tema Que já estávamos aqui A falar logo no início Que é Nós sabemos que vocês Ficaram com muito material Em carteira Não digo de fora Mas já há ideias Apesar que o primeiro Diz que ainda está para sair Mas já há Já ficaram ideias E raízes para o segundo Sim Sim Há algumas que estão Que ficam na gaveta E que eu sinto que Ou seja Que é uma gaveta Que vai ser Tipo Revisitada daqui a mais Algum tempo Lembro-me também Que um mês passado Ou seja Ali por volta de Fevereiro Nós gravámos em Janeiro Um mês passado Eu já estava Meio OCD Tipo Preocupado Com ter de compor mais E lembro-me De ter uma conversa Com o Benjamin E ele disse Pá Tens de ter alguma calma Porque na verdade Ainda estás Super embrinhado Neste processo E é difícil Estás já a exigir De ti Que surjam Novas canções E exatamente Depois dessa conversa Como acalmei O Chitex Começaram a surgir Canções Portanto Há uma nova Que até já vamos tocar hoje Que não vai Ou seja Foi composta Depois de termos Gravado este disco Portanto E eventualmente Vai É quase certo Que vai para o segundo disco E pronto Já tenho assim Umas cinco Mas metade As letras É que é complicado Demora muito nas letras Fazer música Não é difícil para mim Mas as letras Vai demorar Mas está Está bem encaminhado E esta pergunta É como nós temos fechado Praticamente Todo este ciclo De entrevistas E com vocês Vamos acabar Exatamente da mesma maneira E gostava também Ter uma resposta De cada um de vocês Que é Se cada um de vocês Tivesse oportunidade De ir ao passado O que é que diria A cada um Dos músicos Ou se alteraria Alguma coisa Ou qual é que era O conselho Que lhe daria Entre nós Se vocês tivessem Poder se tirar Atrás E revisitarem O que é que diriam 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 Eu diria Não stresses tanto Vais conseguir tocar teclas Não sei se tinha mais alguma coisa Eu não sei Eu diria Talvez Corta o cabelo É isso Agora já não consigo Eu ao contrário Não te preocupes tanto Para não perdeste tanto cabelo Não Eu diria Tipo Para começar A cantar A escrever canções Mais cedo Ou seja Eu não mudava nada E não me arrependo Da minha De ter Ido estudar jazz E de ter Feito discos de jazz Mas Às vezes Tenho alguma pena De não ter começado A escrever canções E letras mais cedo Porque Principalmente Quase para Para perceber Como é que Como é que Eu estaria a compor Canções Mais novo Tinha essa curiosidade Eu não sei bem O que é que eu diria Eu acho que diria Para É isto que me apertava a dizer Agora É para ser uma coisa curta Não é? Mas agora eu vou falar Sobre mim Mas Nós Muitos de nós Tivemos As escolas de jazz Aliás Todos tivemos As escolas de jazz E há sempre um bocadinho Quer dizer Não sei se isto é Uma cena comum Para toda a gente Mas pelo menos Numa das casas Aqui na banda Há sempre aquela pressão De ter De ter que seguir Qualquer coisa Que tenha a ver Com essa A jazzística Eu diria Se calhar Para não estressar Tanto Que dá para fazer tudo E dá para Gostar de tudo E pronto E para não estressar Porque projetos Como este Andam a perceber Será a nossa vida Muito obrigado Nós estamos a invadir Aqui o espaço O quartel dos bombeiros Da Covilhã E até um carro Antigo dos bombeiros Da Covilhã Mas agora os bombeiros Da Covilhã Que nos vão invadir A nós Salvo seja Eu te chamo os bombeiros Da Covilhã Se a favor E agradecer-vos Obviamente Pela entrevista E pelo concerto Que nos vão dar hoje Força E agora os bombeiros Têm uma mensagem Para todos Viva os bombeiros 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 Viva os bombeiros